Vamos fazer um bolo de coco zero açúcar, mas não é qualquer bolo de coco não, viu? É um bolo de caneca e é um bolo delicioso. É o maior, o melhor bolo de coco diet da vida, minha gente. É realmente muito, muito, muito gostoso. Não parece que é diet e ele vai te salvar na hora que você quiser fugir da dieta, mas vai poder comer esse bolo sem fio. Então se você gostou já do tema desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nada. Bom, gente, é muito fácil e a gente vai fazer tudo diretamente na nossa caneca. Eu tenho essa caneca aqui linda, que eu amo demais. Então a gente vai misturar tudo aqui dentro. Olha que coisa mais fácil. E outra, é no micro-ondas, né, minha gente? Então é super rápido. E ó, não acho que porque é de micro-ondas é ruim não, tá? É realmente o melhor bolo de coco diet da sua vida, tá certo? Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos lá. E a gente vai fazer tudo diretamente na xícara, né? Essa xícara aqui, ela tem uns 280 ml, você pode fazer na xícara que você tem em casa. E a gente vai começar colocando aqui dentro o ovo, o creme de leite, o leite de coco e a essência de baunilha. Lembra de olhar se essa sua essência, ela é sem açúcar, tá bom? Não pode ter açúcar. E o creme de leite que você vai usar, ele pode ser o de caixinha, o de latinha ou o creme de leite fresco, tá certo? Não se preocupe que não tem cheiro de ovo, tá certo? Mas certifique de que o seu ovo, ele é um ovo fresco, ou seja, ele não tá tão longe ali, ou tão perto na verdade, da data de vencimento que vem na embalagem, tá? Se ele tiver fresquinho, então significa que não vai ter cheiro de ovo. Mas se você quiser, você também pode retirar a película da gema, tá bom? Aqui eu não vou fazer isso. Misturou um pouquinho, nem precisa ficar batendo horas não, tá? É só misturar até que ficar tudo muito bem homogêneo e você vai acrescentar o adoçante. Aqui eu vou usar o xilitol, que pra mim é o que mais se parece com o açúcar de cozinha, que a gente tá acostumado, né? Não tem sabor residual de adoçante e pode ser consumido por todo mundo, diabético, gestante, criança, tá? Mas você pode ficar à vontade pra você utilizar o seu adoçante. Pode ser o chucralose, pode ser estévia, pode ser o que você quiser. E se quiser fazer com açúcar também, pode fazer, tá bom? E agora a gente vai colocar o coco ralado. É coco ralado seco que a gente compra de pacotinho. A única coisa que você tem que se preocupar é que esse coco seco desidratado, ele seja sem açúcar. No mercado a gente encontra com açúcar e sem açúcar. Então se é um bolo diet, tem que ser o zero açúcar, tá bom? E logo após a gente colocar o coco, a gente já entra com o fermento. Fermento pra bolo normal, tá bom? Mistura tudo muito bem e vamos levar no microondas mais ou menos um minuto e meio. Esse coco, ele vai servir pra dar estrutura no nosso bolinho, tá? Ele vai entrar como se ele fosse a farinha. Então aqui eu tô até utilizando um coco mais granuladinho, mas se você usar aquele coco que é bem fininho, vai ser melhor. Passados dois minutinhos que eu coloquei no meu microondas, porque um minuto e meio não foi suficiente, então eu coloquei dois minutinhos, meu bolinho saiu do fundo. Ó, esse é o tipo de bolo que não vai crescer e ficar alto maravilhoso não, tá? Ele cresce na xícara e depois ele dá uma baixadinha, tá certo? Mas é totalmente normal, tá bom? E assim que ele sai do forno, a gente só vai desenformar, vai virar diretamente num pratinho, tá? E aí a gente vai fazer uma cobertura super rápida e gostosa também. Pra cobrir o meu bolinho, eu vou utilizar chocolate meio amargo sem açúcar. Esse tipo de chocolate você encontra em lojas que vendem produtos naturais ou lojas que vendem produtos diet, né, fitness, tá? Então eu tô utilizando um chocolate sem açúcar. Se você não tiver ou não encontrar e você não for diabético, você só tiver de dieta, então você pode usar um chocolate 70% cacau, tá? Acima de 70%, mas se você for diabético não é legal que você use, tá bom? Porque ele tem açúcar, tá certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar a esse chocolate, que é bem amargo, eu vou misturar o creme de leite e também um pouco do xilitol pra trazer esse um pouquinho de doçura, né, pra essa nossa cobertura, tá? Tchau, 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 tchau. Coberturinha pronta, agora é só jogar em cima do nosso bolinho e nos saborear. E agora, né, gente, a parte mais difícil. E dessa vez, saudável, né? Então eu posso comer hoje sem culpa nenhuma, né, da minha dieta. Então, ó, gente, esse é o bolinho que vocês vão se apaixonar em fazer ele, ó. Olha por dentro como ele ficou, ó. Coisa mais linda. Pode fazer aí na sua casa sem medo. E aí, ai, gente, que tentação, né? Ó, tá bem quente. Hum, hum, hum. Só façam. Hum, que delícia. E a cobertura, ela não fica amarga, tá? Porque a gente colocou o xilitol, então ela fica bem gostosa, inclusive, tá? Hum... E se você chegou até aqui e curtiu muito a ideia desse vídeo, então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você quiser esse bolo, tá? Quero muito saber o que você achou. Um beijo, meus refinados, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí